Há pelo menos duas semanas, o Igor tem sentido febre, dor no corpo, fraqueza e muita crise de tosse. Ele pensava que era apenas uma gripe, mas foi diagnosticado com pneumonia bacteriana, também conhecida como pneumonia silenciosa. No início era igual gripe normal, dor no corpo, fraqueza, nariz entupido, peito cheio, muita tosse. No decorrer da semana, principalmente o peito começou a ficar mais cheio. Às vezes quando eu ia dormir, a noite assobiava. Assim que o Igor sentiu os primeiros sintomas, ele recorreu à farmacinha de casa, que é essa caixinha aqui com vários medicamentos que quase todo brasileiro tem. Ele tomou um xarope e também um antibiótico, mas os remédios não fizeram efeito e por isso ele procurou um médico. Ficou ruim? Vai pro cais, não espera piorar não. Deu uns sintomas ali, corre, vai passar a medicação correta, não fica achando que os medicamentos que você toma, que é de pirônia, essas coisas, vai resolver porque não resolve. Então ficou ruim, vai pro cais, a gente não sabe o que é. Com os medicamentos certos, os sintomas foram diminuindo e a vida dele voltou ao normal. Essa especialista explica que a pneumonia silenciosa, como tem sido chamada, não existe. Essas bactérias atípicas, elas causam essa pneumonia que às vezes pode ser confundida com essa pneumonia silenciosa. Por quê? A pessoa acha que ela não tem tanta febre, que ela não tem dor no peito, não tem tanta tosse, que normalmente são esses três sintomas maiores que chamam a atenção para a pneumonia aguda. Bem, né, assim, tipo, nossa, eu devo estar com pneumonia, estou com dor no peito. Essas não, elas são mais arrastadas, sintomas mais leves, não tanta febre e fazem com que a pessoa ache que aquilo não está sério. De janeiro a julho de 2024, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, mais de 9 mil pessoas foram diagnosticadas com pneumonia bacteriana e outras pneumonias. O mês com o maior número de infectados foi maio. O tempo seco e a amplitude térmica colaboraram para o aumento da doença, que só pode ser identificada, segundo essa especialista, através de exames médicos. Hoje nós temos exames bem esclarecedores, inclusive exames de escarro, que a pessoa já faz, a gente faz o pedido, ele já faz o diagnóstico do tipo do germe, se é uma bactéria, se é um vírus, se é covid, que está dando de novo, muito frequente também, se é um vírus influenza, se é um sensencial respiratório, ah, ele tem essa bactéria, vamos tratar a bactéria. Além de deixar sequelas, a pneumonia pode matar. Os principais grupos de risco são idosos, crianças, pessoas com doenças pulmonares pré-existentes e aquelas com imunossupressão. O paciente asmático, o paciente que tem crise de alergia, o paciente alérgico, ele pode ter um diagnóstico de asma, não saber fazer um quadro infeccioso e ter uma complicação. Tudo que é evolução rápida, pode ter certeza que foi um diagnóstico tardio. Não tem como. A pneumonia sempre vai dar sintomas. Então, não deixe passar uma tosse que está te incomodando, uma falta de ar que você acha que não tem nada a ver, ou mesmo aquela falta de apetite, aquele desânimo no corpo, porque pode ser sinais, vamos dizer, indiretos da doença. Então, vamos lá.